O Azulão é um sucesso e continua sendo. E uma das coisas boas do Azulão é que ele não perdeu a sua humildade. Um homem totalmente humilde, amigo, tranquilo. Caruaru se orgulha em ter um cantor na qualidade do Azulão. Azulão, você é muito bom, meu irmão. Que Deus te proteja. Eu quero aqui parabenizar a banda regional, a banda nordestina, cheia de sanfona. Uma banda nossa, aqui de Caruaru, radicada aqui. Qual é a mesma altura, realmente, de divulgar a nossa música nordestina, nosso forró. Então, parabéns pelo trabalho feito, por Alemão, por todo o pessoal que compõe o Cheiro de Sanfona. Um abraço, meus irmãos. Dispõe de bombilhões aqui, onde eu estiver, viu?